Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu venho trazendo esse modelinho de suplá bem bonito, olha como ele ficou, vou aproximar esse daqui pra vocês verem, ficou parecendo uma renda esse bico duplo aqui, ficou um charme, eu fiz esse aqui maior, esse daqui eu fiz menor, esse daqui ficou com 32 cm de diâmetro e esse ficou com 35 cm, só que aí no decorrer da videoaula eu venho falando como vocês aumentam aqui, tá bom? se vocês quiserem fazer uma peça menor ou uma maior, se eu aproximar pra vocês verem, ficou uma graça esse bico, é dois biquinhos então é isso pessoal, agora eu vou pesar a peça pra vocês verem quanto eu gastei, tanto nesse mais pequeno, quanto nesse maiorzinho, vamos lá nesse maior pessoal, eu gastei 132 gramas, pra estar confeccionando uma peça, tá bom? no suplá maior, agora eu vou pesar o menor pra vocês nesse menorzinho pessoal, eu gastei 116 gramas, ó então é isso, vamos lá pra mais um passo a passo antes de começar o passo a passo pessoal, eu vou mostrar pra vocês os materiais eu utilizei barbante vermelho, número 6 e resto do barbante verde, esse daqui é aquele verde bandeira, número 6 também uma tesourinha e uma agulha 3.5 mm, vamos lá agora pro passo a passo eu vou começar aqui com o meu fio vermelho, ó, vou fazer uma laçadinha, que é o anel mágico vou puxar aqui o fio, vou subir duas correntinhas, uma, duas vou vir aqui dentro e vou fazer mais 13 pontos altos, ficando com 14 pontos altos 3, pego uma laçada, venho aqui dentro, 4 uma laçadinha aqui dentro, o quinto ponto alto o sexto, vocês vão fazer aí um total de 14 pontos altos, contando com as correntinhas aqui façam aí, daqui a pouco eu volto pronto, ó, fiz aqui 14 pontos altos dentro do anel mágico vou puxar aqui pra fechar ele vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu iniciei e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo agora aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas vou vir no mesmo intervalinho onde eu subi essas correntinhas e vou fazer um ponto alto junto aqui ficando com dois pontinhos altos no próximo ponto alto faço dois pontos altos no próximo ponto alto, dois pontos altos eu vou caminhar assim, ó, fazendo dois pontinhos altos para cada ponto alto por toda a extensão dessa carreira, ó venho no próximo, trabalho aqui também dois pontos altos pessoal, façam aí dois pontos altos para cada ponto de base quando você chegar no final, aí eu volto com a próxima carreira vamos lá pronto, pessoal, fiz aqui, ó, dois pontos altos para cada ponto alto que eu tinha vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo ficou assim, ó agora aqui eu vou fazer três correntinhas que é meu ponto alto e vou fazer mais uma para virar vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto uma correntinha, no próximo ponto alto um ponto alto uma correntinha, no próximo ponto alto um ponto alto novamente, uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto a gente vai fazer assim, ó, um ponto alto separado por uma correntinha, ó fiz o ponto alto, faço uma correntinha, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto uma correntinha, vou para o próximo ponto alto e faço novamente um ponto alto A gente vai fazer sem pular nenhum ponto alto da base, tá bom? Sempre separado por uma correntinha. Façam aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui todos os pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha aqui, ó. E vou finalizar aqui, ó. Na segunda correntinha aqui, que eu tô fazendo meu ponto alto com duas correntinhas, ó. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui nesse intervalo de correntinha, vou fazer um ponto alto. Aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto alto novamente. No intervalo de correntinhas, um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo de correntinhas, ó, um ponto alto. No ponto alto, novamente um ponto alto. A gente vai caminhar assim por toda a extensão. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal. Fiz toda a carreira aqui, sempre trabalhando. Um ponto alto no intervalinho de correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Cheguei aqui, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Olha como ficou a peça. Agora aqui, eu vou subir duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas para virar. Vou pular só um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, pulo um pontinho alto, venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um pontinho alto no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um pontinho alto no próximo, um ponto alto. Pessoal, se o de vocês ficar em babadá, ele fica um pouquinho mole. Na próxima carreira, a gente conserta. Então, se vocês quiserem fazer com uma correntinha, mas eu acho que tem que ser com duas mesmo, porque senão ele vai virar, eu chamo chapéu, pessoal. Duas correntinhas, pulo um pontinho alto no próximo, eu faço um ponto alto. Vocês vão seguir com essa sequência em toda essa carreira. Quando vocês chegarem aqui, eu volto novamente. Pronto, pessoal. Fiz aqui, ó, toda a carreira. Bateu certinho aqui o ponto alto, ó, sobrou só o mesmo. Vou fazer duas correntinhas. Vem aqui, ó, na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntinhas. E aqui dentro do intervalo de correntinhas, eu vou fazer sempre dois pontos altos. Aqui em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, nas correntinhas, dois pontos altos novamente. No ponto alto, eu faço um ponto alto. Nas correntinhas, sempre faço dois pontinhos altos. Cheguei no ponto alto, faço um ponto alto. Vocês vão fazer essa sequência por toda a carreira. Sempre trabalhando aqui, ó, nas correntinhas, dois pontos altos. E aqui, sobre o ponto alto, um pontinho alto só. Façam isso por toda a sequência dessa carreira. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó, dois pontos altos para cada correntinha e um ponto alto nesse ponto alto. Cheguei aqui no final. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, eu vou subir duas correntinhas. E essa carreira aqui é apenas um ponto alto sobre cada ponto alto, ó. Ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Eu vou caminhar assim por toda a extensão da minha peça. Não tem aumentos na próxima carreirinha. Aí, sim, tem aumentos. Nessa daqui, não, ó. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vocês vão fazer esse contorno por toda a extensão da nossa base. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto novamente. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreira de ponto alto, ó. Sem aumentos, ele dá uma leve emborcada, ó. Cheguei aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vai ter aumentos, tá bom? Eu vou subir uma, duas correntinhas. E vou caminhar aqui, é, num total de seis pontos altos. Esse aqui, eu não vou contar, porque na próxima carreira, eu faço um ponto alto sobre ele, ó. Vou contar a partir desse. Um, no próximo, dois. No próximo, terceiro. No próximo, quarto ponto alto. No próximo, quinto. E aqui, no sexto, eu faço dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base, fazendo um aumento. Vou fazer novamente. Eu caminho, ó, um, no próximo, dois, né? No próximo, meu terceiro ponto alto. No próximo ponto alto, o meu quarto ponto alto. No próximo, meu quinto ponto alto. E aqui, ó, que é meu sexto ponto alto. Eu faço dois pontinhos altos juntos, que é meu aumento. Vou começar a contar de novo a partir desse, ó. Fiz o aumento, eu conto, ó. Meu primeiro, primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, o segundo. No próximo ponto alto, o terceiro. No próximo ponto alto, o quarto. No próximo ponto alto, o quinto. No próximo ponto alto, o sexto. Aonde eu faço um aumento com dois pontinhos altos. Vou fazer novamente. Venho aqui, ó, meu primeiro ponto alto. No próximo segundo. No próximo terceiro. No próximo quarto. No próximo quinto. Cheguei no sexto novamente. Dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base, ó. Que é o aumento. Pessoal, vocês vão fazer isso por toda a extensão da peça, tá bom? Depois eu vou contar quantos aumentos a gente ficou, perdão. Ó, feito o aumento, eu vou caminhar até chegar no sexto, ó. Um ponto alto. No próximo segundo. No próximo terceiro. No próximo quarto. No próximo quinto. No sexto, faço dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base. Feito os dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base, começo a contar novamente. Até chegar no sexto, tá bom? Façam esses aumentos aí por toda a extensão da peça. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Fiz todos os aumentos aqui. Fiquei com 14 aumentos. Aqui, ó, pra gente finalizar, eu fiz o aumento aqui e sobrou só um, dois, três, quatro pontos altos, tá bom? Mesmo assim, eu fiz o aumento. Aqui, ó, eu venho aqui onde eu iniciei aqui, ó, bem nas correntinhas, bem no pezinho dela e faço aqui meu aumento. E aqui, ó, finalizo com um ponto baixíssimo. Ao todo aqui, ó, contando com esse, eu fiquei com 14 aumentos aqui, tá bom? Agora aqui, pessoal, essa carreira é bem simples. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou caminhar com um pontinho alto para cada ponto alto até chegar nos aumentos, ó. Um ponto alto, no próximo ponto alto. E vou caminhando aqui, ó, até chegar no meu aumento aqui. Cheguei no aumento, ó, tá chegando já. Onde tá aqui, ó, dois pontos altos juntos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. E no meu segundo, eu faço dois pontos altos juntos aqui, ó, fazendo outro aumentinho. E agora, eu vou caminhar com um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no próximo aumento, aonde eu repito um aumento no segundo ponto alto de aumento, ó. Onde tá aqui, ó, os dois pontos altos juntos. No primeiro, faço um ponto alto sozinho. E no segundo, dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. Olha como tá ficando. Se o de vocês precisar tirar essa carreira de aumento que eu tô fazendo, também pode tirar e fazer um ponto alto para cada ponto alto, tá bom? E eu vou repetindo isso, pessoal, ó, só fazendo um ponto alto para cada ponto alto até chegar nos aumentos. Ponto alto, no próximo ponto alto. Ó, onde tá o aumento aqui, ó. Faço um ponto alto nesse ponto aqui. Cheguei no aumento. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. A gente vai caminhar, assim, por toda a nossa peça, sempre fazendo um aumento no segundo ponto alto para cada aumento. Façam aí, quando vocês chegarem aqui, eu volto, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, trabalhei aqui toda a carreira, ó. Cheguei aqui no final. Vou fazer um ponto alto junto aqui, ó, com as correntinhas novamente. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Pessoal, esse suplá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse suplazinho aqui, eu fiz com uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto. Ele ficou aqui medindo, deixa eu medir aqui para vocês. Ele ficou medindo 30, deixa eu ver aqui. 33 centímetros, ó, 32, tá vendo, ó, de diâmetro. Eu quero fazer uma peça maior, então, eu vou aumentar mais uma carreira de ponto alto fechado aqui. Esse daqui tá com 32 centímetros, né? Se vocês quiserem desse tamanho aqui, só façam uma, duas, três, quatro carreiras. Não façam essa agora que eu vou fazer agora com vocês. Eu quero a peça minha maior um pouquinho, tá bom? Também gostei bastante desse daqui, mas eu quero uma peça maiorzinha, tá bom? Agora, pessoal, aqui como eu quero uma carreira a mais, eu vou repetir essa mesma sequência aqui, ó. Eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou começar a mesma sequência da carreira anterior. Um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, até chegar nos dois pontos altos de aumento, aonde eu vou repetir o aumento no segundo ponto alto de aumento, ó. Cheguei aqui, ó, tá os dois pontos altos juntos. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto sozinho e no segundo, dois pontos altos juntos. Se o de vocês precisar tirar os aumentos, coloquem assim, ó, se tiver retinho igual o meu, façam o aumento. Se tiver embabadando, tire os aumentos. Aí, pessoal, eu vou caminhar um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, até chegar nos dois pontos altos juntos novamente. Tudo que a gente fez nessa carreira anterior eu vou fazer nessa, tá bom? Ó, cheguei aqui nos dois pontinhos altos juntos, ó. No primeiro, um ponto alto sozinho e no segundo, dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base. Pessoal, aqui eu vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Repetindo, se vocês quiserem o suplá mais pequeno, façam só quatro, tá bom? Eu vou fazer essa sequência por toda a minha peça, completando a quinta carreira. Até quando chegar aqui eu volto. Sempre fazendo o aumento no segundo ponto alto de cada aumento da carreira anterior. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui as cinco carreiras de ponto alto. Cheguei aqui no final, voltei pra finalizar com vocês. Venho aqui, ó, bem no pezinho das correntinhas, onde eu comecei essa carreira e finalizo com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, e finalizo aqui, ó. Perdão, pessoal. Eu venho aqui e faço um ponto alto. E agora sim, finalizo nessa correntinha com um ponto baixíssimo. Agora aqui, pessoal, eu vou começar a minha carreira de argolinhas. Eu preciso de um número par pra dar certo, tá bom? Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais quatro para virar. Eu vou pular aqui, ó, um, dois, três, e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu pulo um, dois, três, e no quarto ponto alto um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu pulo um, dois, três, e no quarto um ponto baixo. Fixando a argolinha, ó. Vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui eu pulo um, dois, três, e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Se vocês acharem que fica muito esticado, podem tá fazendo com três correntinhas, tá bom? Faço quatro correntinhas. Eu pulo aqui, ó. Uma, duas, três, e no quarto ponto alto um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu pulo um, dois, três, e no quarto ponto alto um ponto baixo. Pessoal, eu vou fazer isso por toda a extensão da minha peça. Quando tiver faltando duas argolinhas pra gente finalizar, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu fiz todas as argolinhas aqui, ó. Voltei, faltando aqui esse espaço que eu tenho que fazer aqui três argolinhas. Aqui eu vou diminuir duas, ó. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, e no terceiro ponto alto eu faço um ponto baixo. Vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, e no terceiro ponto alto eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas, como eu tava fazendo. E vou pular esses pontos altos e venho aqui, ó, bem no pezinho da primeira argolinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar pra eu mostrar pra vocês quantos deu aqui argolinhas. Aqui, pessoal, eu fiquei com um total de trinta e duas argolinhas dessa. Preciso do número par, tá bom? Fiquei com trinta e duas. Vai dar certinho o meu bico. Agora, aqui, ó, eu vou vir pra dentro dessa argolinha aqui. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com três. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro. E faço mais três pontos altos. Ficando com um lequezinho aqui dentro. Aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas de espaço. Vou vir na próxima argolinha, um ponto alto. Vou fazer novamente duas correntinhas. Pulo para a próxima argolinha e faço um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui no mesmo intervalinho da argolinha. Faço novamente duas correntinhas. Venho aqui para a próxima argolinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pra próxima argolinha e faço um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui, ó. Duas correntinhas novamente. Já pulo para a próxima argolinha e faço um ponto alto sozinho. Pessoal, eu tô fazendo aqui, ó. Com intervalo de duas correntinhas. Mas se o de vocês ficar em babadar, vocês podem fazer com uma correntinha de intervalo aqui, tá bom? Eu vou fazer essa sequência por toda a minha peça. Quando chegar aqui, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Feito aqui todos os leques e os pontos altos aqui entre um leque e o outro. Cheguei aqui, ó. Fiz aqui duas correntinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e já cortei o fio. Agora, eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor verde, ó. Vou vir aqui dentro do leque, vou inserir aqui o fio com um nozinho. Vou subir aqui três correntinhas para meu ponto alto e vou fazer mais duas pra virar. Vou vir na quarta, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo ficando com picô. Venho aqui dentro, faço novamente um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos separados por um picô. Agora aqui, eu faço cinco correntinhas aqui para a gente ficar com uma argolinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho nessa alcinha aqui, ó, introduz a agulha e faço um ponto baixo aqui. Pronto, ó. Fiquei com essa argolinha aqui, ó. Pego uma laçada, volto aqui dentro e faço novamente um ponto alto. Faço três correntinhas para a gente fazer um picô, ó. Uma, duas e três. Venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Fechei o picô. Pego uma laçada, venho aqui dentro e faço aqui um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com quatro pontos altos, esses aqui intercalados por picô, esse por essa alcinha e esse por picô. Aqui, agora, eu faço uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, e vou pegar esse ponto alto em relevo. Vou introduzir a agulha aqui. Pego aqui, ó, e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo em relevo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Eu venho aqui novamente, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas para um picô. Volto aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Pego uma laçada, venho aqui dentro e faço novamente um ponto alto. Agora, aqui, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nessa alcinha aqui, ó, do começo aqui, ó, do ponto alto, faço um ponto baixo. Pego uma laçada, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer outro picô. Que são três correntinhas. Venho aqui no início, ó, pego a alcinha e faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Ficando assim novamente, ó. Feito aqui, esse lequezinho de ponto alto, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui, ó, passando por detrás do ponto alto. Pego a laçada e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo leque e faço essa repetição aqui, ó. Um ponto alto, um picô, que é três correntinhas, perdão, dois, três. Venho aqui no início, ó, fecho aqui com um ponto baixo. Pego a laçada, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Que é aquela argolinha central, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo. Pego a laçada, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Vou fazer um picô, faço três correntinhas. Venho aqui, ó, pego a alcinha, faço um ponto baixo. Pego a laçada, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Pronto, ó, eu chamo isso aqui de lequezinho, de ponto alto, ó. Feito isso, faço duas correntinhas. Introduzo a agulha aqui, ó, do lado aqui do ponto alto, ó. Passando por de trás, vou aqui atrás, puxo o fio, faço um ponto baixo. Em relevo, duas correntinhas. Venho aqui e vou trabalhar a mesma sequência. Um ponto alto, três correntinhas para um picô. Pego uma laçada, ó, faço um ponto baixo fechando o picô. Pego uma laçada, volto aqui dentro e faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer a argolinha, que são cinco correntinhas. Quatro, cinco. Venho aqui no início, pego essas duas argolinhas, faço um ponto baixo. Volto aqui dentro, faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô. Que são três correntinhas. Venho aqui na alcinha aqui do início, faço um ponto baixo. Pego uma laçada, volto aqui dentro, um ponto alto. Feito o leque de ponto alto, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha aqui por de trás do ponto alto. Puxo a linha aqui e faço um ponto baixo em relevo. Pessoal, essa vai ser a sequência de toda a carreira. Vocês vão repetir isso daqui por todos esses leques, tá bom? Quando vocês chegarem aqui no último, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui todos os biquinhos aqui, ó. Eu chamo de leque, fiz todos os leques aqui, ó. De ponto alto com picô. Isso ficou assim. Agora aqui, ó. Cheguei nesse último ponto alto aqui. Fiz duas correntinhas. Vou fazer o ponto baixo em relevo. Vou fazer aqui duas correntinhas. E vou finalizar aqui, ó. No começo aqui, ó. Com ponto baixíssimo aqui. Faço mais uma correntinha e já cortei o fio. Agora, eu vou trabalhar esse mesmo bico aqui por de trás. Eu vou fazer alcinhas aqui pra mim tá construindo outro biquinho. Olha como tá assim. Já tá bem bacana o resultado. Agora, a gente vai fazer outro bico aqui. Eu vou vir com o fio novamente na cor vermelho. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, ó. No leque. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Aqui a gente tem, ó. Três pontos altos de um lado do leque. E aqui a gente tem mais três, né? A gente sempre vai trabalhar, ó. Nesse ponto alto aqui do leque. E nesse daqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Pegando duas alcinhas do meu leque. Vou colocar aqui, ó. O fio. Vou fixar ele aqui atrás. Vou puxar ele aqui, ó. Vou fazer uma correntinha que é um ponto baixo. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó. Do outro lado do mesmo leque aqui, ó. Nesses pontos altos aqui. Eu vou pegar duas alcinhas, ó. No último ponto alto do leque. Deixa eu virar pra ver se... Ó. Aqui eu trabalhei nesse ponto alto do leque. No mesmo leque aqui, ó. Vou trabalhar nesse ponto alto aqui. Eu vou vir aqui, ó. E vou pegar duas alcinhas aqui, ó. Desse leque. Deixa eu tirar aqui. Pegar a primeira e a segunda. E vou fazer um ponto baixo aqui. Fixando aqui, ó. A argolinha aqui atrás. Tá vendo? Se vocês quiserem fazer com menos correntinha, eu fiz com cinco pra não repuxar. Faço cinco correntinhas novamente. Aqui, ó. Eu já pulo. Soltou uma correntinha. Pronto. Aqui eu já pulo para esse próximo leque aqui, ó. Eu vou pular aqui. É aquele intervalo de ponto alto, ó. Eu vou pular para o próximo leque aqui, ó. Vou pegar duas alcinhas, ó. E vou fixar aqui com um ponto baixo. Alcinha. Faço novamente cinco correntinhas. Quatro, cinco. Venho aqui. Eu venho aqui, ó. No mesmo lequinho aqui, ó. Nesse ponto alto último do leque, ó. Faço aqui. Introduz a agulha, ó. E faço um ponto baixo. A gente tá trabalhando, ó. Argolinhas aqui, ó. Fica no leque, ó. Aqui é um leque, tá vendo, ó. Eu peguei esse primeiro ponto alto do leque e o último aqui, ó. Que a gente tem dois conjuntinhos de três pontos altos, né. Eu uso o primeiro ponto alto e o último. Vou fazer novamente cinco correntinhas. Repetindo. Se o de vocês ficar muito grande aqui, ó. Podem tá fazendo com quatro correntinhas, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo aqui, ó. Para o próximo leque à frente. Venho aqui no primeiro ponto alto. Pego duas alcinhas dele, ó. Faço aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui no último ponto alto do meu lequinho aqui, ó. E faço. Pego aqui a alcinha, ó. Do último ponto alto e faço um ponto baixo. Fixei novamente a argolinha. Cada leque vai ficar com argolinhas, ó. Faço cinco correntinhas. Pulo aqui, ó. Para o próximo lequinho aqui à frente, ó. Pego aqui o ponto alto, as duas alcinhas, ó. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no último ponto alto do meu leque, ó. Pego a alcinha novamente. E faço um ponto baixo. Fixando aqui a alcinha atrás. A gente vai fazer isso por toda a extensão da nossa peça, ficando com essas alcinhas, ó. Vou fazer mais um com você. Faço novamente cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo aqui para o próximo leque na frente. Pego essas duas alcinhas do leque. Faço um ponto baixo aqui, ó. Fixando a minha alcinha. Cinco correntinhas novamente. Venho aqui, ó. Do outro lado do mesmo leque aqui, ó. Pego a alcinha do ponto alto aqui, ó. Vou pegar duas para não ficar repuxado. E faço aqui um ponto baixo. Cinco correntinhas. Eu vou aqui, ó, até o próximo leque, ó. Pulo aqui esse espaço, venho no próximo leque. Introduz a agulha no ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou aqui, ó, para o outro lado do leque, ó. É o mesmo leque, ó. Pego a alcinha. E faço aqui um ponto baixo. A gente vai trabalhar essas alcinhas por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem lá no final, eu volto. A gente vai ficando com essas alcinhas, ó. Para a gente trabalhar o próximo bico, ó. Tá vendo? Deu para vocês verem direitinho. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Trabalhei aqui todas as alcinhas aqui por de trás, ó. Para a gente trabalhar o segundo bico. Fiz aqui, ó, a última alcinha. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu iniciei aqui, ó. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Bem no pezinho mesmo da correntinha. Agora aqui, ó. Eu venho para esse cordão de correntinhas e vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó. Sobre as correntinhas até ficar no centro aqui, ó, da argolinha que a gente fez. Essa alcinha, ó. Chegando aqui no centro, eu subo uma, duas correntinhas para meu ponto alto e mais duas correntinhas para virar, ó. Eu venho aqui, ó, na próxima alcinha e aqui eu vou trabalhar um leque de três pontos altos. Três. Duas correntinhas e três pontos altos, ficando com um lequezinho aqui por de trás. Faço duas correntinhas e aqui na próxima argolinha, ó, eu faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Vai ficar o contrário. Agora aqui, ó, fica o lequezinho, tá vendo? Aparecendo aqui. Faço aqui duas correntinhas. Venho na próxima alcinha, eu coloco o bico para trás, ó. Venho aqui na próxima alcinha. Aqui eu faço outro leque. De três pontos altos. Duas correntinhas e três pontinhos altos aqui. Faço duas correntinhas e venho aqui, ó, para a próxima argolinha onde eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, próximo leque. Próximo espacinho, perdão, próxima alcinha, pessoal. Faço o meu leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontinhos altos. Faço duas correntinhas e já pulo aqui para a próxima alcinha onde eu faço um ponto alto. É a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro bico, pessoal. Vocês apenas vão repetir essa repetição por toda a extensão das argolinhas, tá bom? Quando vocês chegarem aqui, eu volto. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui todos os leques, ó. Trabalhei a mesma sequência que eu fiz aqui. Agora que cheguei no final, ó. Fiz duas correntinhas e vou contar aqui, ó. Onde eu iniciei. Uma, duas correntinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e já cortei o fio. Agora, eu vou vir trabalhar com o barbante verde novamente. Vou vir aqui, ó. Vou introduzir ele. Essa carreira vai ser quase igual a essa. Só vai ter uma pequena alteração que a gente vai prender esse biquinho aqui, tá bom? Eu vou introduzir aqui, ó, no leque com um nozinho. Vou começar a mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Vou fazer... Seis correntinhas pra começar. Três, quatro, cinco, seis. Venho na quarta e faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha, venho aqui dentro. Nos leques vai ser igual a essa primeira carreira verde. Não vai mudar, ó. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, na alcinha, faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha, volto aqui e faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Venho aqui dentro e faço um ponto alto. Ó. Pronto, ó. Feito os pontos altos aqui com picôs, eu vou fazer só uma correntinha. Agora, que essa daqui vai ficar por detrás. Não vai dar mais pra ver assim, ó. Se o de vocês precisar fazer duas correntinhas, pode tá fazendo, tá bom? Agora, pessoal, ao invés de eu pegar o ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto alto normal pra gente prender esse biquinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, essa laçadinha, bem aqui em cima, ó. Bem onde a gente fechou aqui, tá vendo, ó? A alcinha. Introduzir, passando aqui a agulha. Venho aqui em cima desse ponto alto que tá por detrás, ó. Que é aquele que fica entre um leque e o outro, ó. Introduz a agulha aqui, ó. E faço um ponto baixo pegando essas alcinhas todas. Ó. Um ponto baixo normal. Prendeu já uma alcinha, ó. Tá? Faço uma correntinha. Venho aqui para o próximo leque aqui por detrás. Faço um ponto alto, três correntinhas para um picô. Pego a alcinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro picô. Agora, pego uma laçada, volto aqui dentro e faço um ponto alto novamente. Faço cinco correntinhas pra gente fazer aquela argolinha. Venho aqui na alcinha, ó. Faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha e volto aqui dentro. Três correntinhas para um picô. Pego a alcinha, faço um ponto baixo. Pego uma laçada, volto aqui dentro e faço o último ponto alto. Ó. Vocês podem esquecer esse bico aqui. A gente vai... Coloca sempre ali pra frente pra fazer a parte de trás, ó. Agora, quando chegar aqui, é que a gente pega aqui, ó, pra prender. Eu venho aqui, ó. Vamos prender aqui, ó. Mais ou menos na altura, ó. Vou pegar essa alcinha, ó. Qualquer alcinha que vocês acharem que vai ficar bom aqui pra gente tá prendendo, tá bom? Vou pegar essa alcinha, ó. Qualquer alcinha aqui por detrás na parte verde do bico da frente. Pegou, ó. Eu venho aqui, ó, no ponto alto que tá por detrás. Insiro a minha agulha. Puxo o fio aqui, ó. Pra passar. Passou, faço um ponto baixo. Pronto, ó. Prendeu novamente aqui, ó. Como vai ficando, tá vendo? Vamos novamente. Faço uma correntinha. Quem quiser pode tá fazendo duas correntinhas. Pulo aqui, ó. Para o próximo leque que tá aqui na frente. Aqui eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Faço cinco correntinhas. Venho aqui na alcinha, ó. Faço um ponto baixo. Pego uma laçadinha e volto aqui dentro. Faço novamente três correntinhas para um picô. Venho aqui na alcinha e fecho aqui com ponto baixo. Volto aqui dentro e faço o meu último ponto alto. Ficamos com quatro pontos altos. Agora, pessoal, eu vou fazer novamente uma correntinha. Quem quiser tá fazendo duas. Se você ficar repuxado, vocês façam duas, tá? Venho aqui, ó. Eu pego a alcinha primeiro do bico da frente, ó. Que eu trabalhei já. Insiro aqui a minha agulha, ó. Para prender. Quem não quiser prender aqui com ponto baixo aqui, puxa. Pode tá colando também. Eu venho aqui, ó. No ponto alto, ó. Introduzi nele, saio aqui. Puxo. Puxo aqui, ó. E passo essa laçadinha. Deixa eu pegar de novo que soltou. Eu passo essa laçadinha em todas essas argolinhas e puxo ela aqui, ó. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou aqui para o próximo leque que tá por detrás. Faço um ponto alto. Três correntinhas para um picô. Fecho o picô. Pego uma laçada, volto aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas para fazer aquela alcinha. Fecho aqui no início do ponto alto com ponto baixo. Pego uma laçadinha e volto aqui dentro. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Fecho o ponto baixo. O picô, perdão. Venho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Pego aqui a alcinha aqui, ó. Do biquinho da frente. Pego duas alcinhas. Vou aqui no ponto alto que tá por detrás, ó. Introduz a agulha nele. Puxo o fio e passo nessas alcinhas todinha, ó. Ficando com duas alcinhas, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e já pulo aqui, ó. Para o próximo leque, onde eu vou repetir esse biquinho. Pessoal, é só isso que a gente vai fazer. Ele vai ficando uma graça, ó. É a mesma repetição que vai mudar. É só o ponto baixo que a gente tá fazendo aqui, ó. Prendendo o biquinho da frente, tá? Vocês façam aí por toda a extensão da peça. Quando vocês chegarem aqui, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui, ó. Em toda a minha peça. Ficou um charme. Cheguei aqui no final, ó. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer mais uma correntinha e já cortar esse fio. Agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado dele prontinho. Pessoal, se o de vocês repuxar nesse último bico, aqui onde você faz o ponto baixo, podem tá fazendo duas correntinhas aqui também. Eu gostei bastante do resultado desse suplá. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Vamos lá. Pronto, pessoal. Esse daqui é o resultado de mais uma videoaula. Olha como ficou. Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Ficou uma graça essa peça. Ficou bem bacana aí. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Até nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau!